Meu nome é Fê Mota, eu sou artista plástica, eu faço um trabalho todo voltado para o jazz e para o blues. Gosto muito de pintar o Miles Davis porque ele tem olhos extremamente expressivos e eu sou apaixonada por ele. A Call Parade é um projeto muito interessante para os artistas porque ele é super visível, para o lado do público é muito interessante também porque a arte que vai para a rua, ela é uma arte de acesso à população, ela vai atrás da pessoa. A pessoa não precisa ir atrás de um museu ou de um artista específico, a arte está indo atrás do público, eu acho incrível.